Inscreva-se no Renekrod e entre no nosso surf tour do discord ou vem x1 lixo Aqui, não usa o knock-up no W, deixa só clicado com o botão direito no cara, que quando ele entrar no seu range, você vai dar knock-up nele Aí não tem erro, aí ele é pra dançar, não sei o que, uma hora ele vai ter que passar por dentro de mim pra voltar pra wave 9, 3, 6? Desculpa O que é isso, Zed? Ah, você nem precisa me ajudar Que bom O foda é o Yas, rapaziada O resto tá de boa Olha o cara jogando, quase morrendo, what the fuck, baby, meu Deus Toma no cu, porra Se joga, Samir, se joga, se joga, vai ser feliz Por mais que você seja uma pessoa um pouco diferente do normal, esse ano você foi muito importante pra mim e me ajudou demais Com certeza quero você no meu 2022 fazendo livros boas como todas que você faz Obrigado, Pijaco Dá pra dar ali, tem exaustes já Meu Deus, Samir Meu Deus Nossa Nossa Ela tem mana pra um E? Não, né? Acho que não Nossa Vem com o Cozão Vai emprestar, não Ih, tá descendo o Tailon lá Se eu tivesse nível 6, o TP era realidade, mano Acho que o TP era realidade Vai, 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 vira, 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 guys O Lee 5 vai dar W no Minion, porra O Lee 5 vai dar W no Minion, porra Uuuuuhuuu Chama, porra Ele vai matar todo mundo, ele vai matar todo mundo Que isso? Que isso? Tô bom, um peixe com a tapa Que porra foi essa, cara? Caralho Que que é ele mutar o negocinho aí pra ele não ganhar conta? Né não? Ele tá sem oito e sem nada, Sérgio Eu não faria isso Ai, graças a Deus Que aí, ninguém me ajudou? Ah, todo mundo morreu Não, todo mundo morreu não Não, 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 não Como é que tu morreu? Não, explica aí essa situação aí Só, só assistindo pra realmente, mano Entender, sério É o Garfin Dell esse cara, né? Demonotrox Será que ele é resistente a dive? Não é, né? Boa A Issa Porra Ai, muita Mãe Não temiee Quarte Não temiee Ele passa A gente não nasceu pra ser UDU, cara Mas vamos se Vamos ser, foda-se Não, a gente tá... Que isso, pereré? Que isso? Fica em mim, pereré. Caralho. Ah, fala mal do cara aí, estudos. Dê que ele é maluco, o cara faz o double jump, porra. Aí ó, Mavisup, porra. Bate nesse cara aí, pelo amor de Deus. De novo. Hahahaha Vou atualizar aqui. Chegou, clã. Ui, que delícia! Ui, ele bote de novo. É psicopata do bot, hein, garanho? Cadê? Imagina, eles roubam isso daqui. Olha isso! Olha isso, cara! Que... Olha esse saio, olha esse saio! Vai! Fala! Fala agora, Madre! Fala agora, Madre! Viu que nós está xingando? Alguém ajuda aqui? Eu ganho tempo. Cara, tem cinco top, irmão. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Tô ligando botinha, tô correndo. Fala agora. O que? O que? O que? O que? Como? Como? Como, irmão? Não, não, não. Fala... Tu não deu prediction nisso, porra. Ele foi... Ele enviou pra casa do caralho. Não, ele não tem como dar prediction nisso, mano. Que isso? Foi muito tipo... Que nada havia, cara. E... Cara, eu não posso ouvir funk! Eu não posso gritar! Olá, eu sou o obanheirinho ou achei o Vou jogar de o tirador. Começou a partir da rapidamente. Pra lá e né, opa, morre, vamos de novo, é droga morre de novo, vamos outra vez, oba, matei, deixa eu pegar mais essa aí vê, caralho morre de novo, eu quero caitar, eu quero caitar, eu quero caitar, eu quero caitar, agora eu vou caitar, e merda morre de novo, na pegada do competitivo mais de 10 mortes toda partida. Você coloca o cogumelo quando a marquinha escura acaba, é aqui ó, aí o cogumelo explode e dá dano no Baron, entendeu? Tem que dar um zoom da porra, mas se você der uma... eu tô atrapalhando alguma coisa aqui?